O que pouca gente sabe é que o rock foi, bem lá atrás, vamos lá, em 1915, iniciado, inserido por uma mulher, uma mulher que passou por diversas resistências sociais, dificuldades sociais por ser negra e pelo fato de ser mulher em si na época sofrer preconceito também quanto a isso. Mas estamos falando de Sistere Rosetta Terp, em 1915, ali que ela nasceu e foi se desenvolvendo uma carreira ao longo da história. Inclusive foi influência para nomes que hoje conhecemos como grandes nomes do rock, como o próprio Elvis Presley, Bob Dylan e outros também. Robert Plant, do Led Zeppelin, chegou a gravar uma música em sua homenagem, que o próprio Robert Plant, do Led Zeppelin, gravou, foi gravada uma música em sua homenagem que se chama Sistere Rosetta Goes Before Yous, ou seja, Sistere Rosetta veio antes de nós, certo? Querendo ali, fazendo uma homenagem, a contribuição, o fato de ela ter sido essa influência para grandes nomes do rock que conhecemos hoje. A data é uma comemoração a um dos maiores eventos da história do entretenimento. O Live Edge, em 13 de julho de 1985, aconteceu em um show simultâneo em Londres, na Inglaterra, Filadélfia e Estados Unidos. O objetivo principal era o fim da fome na Etiópia. O evento chamou a atenção por contar com a presença de muitos artistas famosos na época. Entre os participantes estavam Madonna, Queen, Phil Collins, que tocou em dois lugares, U2, Scorpions, Mick Jagger e outros. São algumas bandas clássicas dos anos 80 que também influenciaram bastante essa geração. E eu crescendo nesse meio, nessa influência, cheguei a... Tive algumas bandas na minha cidade, como todos sabem, sou de Manaus, Amazonas. Participei de algumas bandas, de algumas vertentes do rock, como a Heavy Metal. Além de ter tido minha própria banda, mais ali no rock nacional, fazendo covers de alguns artistas, algumas bandas nacionais, como Capital Inicial, Lugia Urbana, Raimundos. Enfim, bandas que ao longo dos anos influenciaram aí alguns das gerações aí dos anos 90 pra cá, certo? E faz parte. Apesar de se chamar Dia Mundial do Rock, a data é só comemorada no Brasil. Ela começou a ser celebrada em meados dos anos 1990, quando duas rádios paulistanas dedicadas ao rock começaram a mencionar a data em sua programação. A celebração foi amplamente aceita pelos ouvintes e em poucos anos passou a ser popular em todo o país. Entretanto, essa data é completamente ignorada em todo o resto do mundo. Outros países e localidades não têm uma data específica para celebrar esse estilo musical. Ou têm outras datas. O que você quer fazer com sua vida? Eu quero rock! Rock!